Você que está acima do peso e está com resistência à insulínica ou diabetes, quando você come aquela pratada de arroz ou macarrão ou come muita massa, o que acontece no seu corpo? Quando o seu estômago começa a digerir esses alimentos, ele faz um sinal para o seu pâncreas que libera muita insulina, ou seja, faz um pico de insulina e quando sobe muito também desce muito rápido logo em seguida. Por isso que você fica ali naquele primeiro momento super energético e depois de meia hora, uma hora, você fica ali letárgico, meio prostrado, parece que está com sono. E além disso, a região toda do estômago e intestino começam a pedir muito fluxo de sangue para poder fazer essa digestão e falta um pouco de oxigênio, um pouco de sangue também para o cérebro. Ou seja, fica ali uma luta entre cérebro e parte digestória e você também fica mais letárgico por conta disso. E se você é uma pessoa que come o tempo todo açúcar, que come o tempo todo esses alimentos que eu falei, você acaba deixando sempre a glicose alta no seu sangue, o que faz ali uma destruição das células do hipocampo, que é uma partezinha lá do nosso cérebro. Isso faz com o tempo, faz muito mal para o seu cérebro, piorando várias questões neurológicas. Então, quais os alimentos não fazem isso e são mais seguros, fazem mais bem ao seu organismo? São aqueles alimentos que têm um menor índice glicêmico e fazem menos esse pico aí de insulina, ou seja, deixam ali a glicose mais estável na corrente sanguínea. E são eles, né, os alimentos ricos em gorduras boas, né, castanhas, azeite, abacate, frutas como coco, maracujá, verduras e legumes de baixo índice glicêmico como chuchu, abobrinha, brócolis. Tem muitos alimentos, é só vocês procurarem aí no Google, alimentos de baixo teor glicêmico, que vocês vão saber aí a lista completa desses alimentos. E o mais interessante que a gente vê na prática, né, dos meus pacientes no consultório, é que realmente depois de um tempo mudando essa dieta, a resistência insulínica vai cada vez mais baixando. E dependendo do caso, a gente consegue reverter a resistência insulínica alta, reverter o quadro de diabetes tipo 2, tá? A gente tá falando aqui da diabetes tipo 2, que é por resistência insulínica. Então observem o quanto a dieta é importante em casos de resistência insulínica alta, de diabetes e também de obesidade, porque as três coisas estão super interligadas. Se você quer ter mais dicas de saúde, que tem muita coisa já no meu destaque, e também conversar comigo na caixinha de perguntas, me segue na outra rede social, que eu dou dicas pra vocês todos os dias, tá bom? Um beijo e até a próxima!